Pra você que tem um animal de estimação, não tem como levar o seu bichinho pra sua viagem, não tem problema. No Mundo Pet de hoje a gente vai mostrar um pouquinho da rotina de como funciona um hotelzinho. Quando a gente vê algum tipo de problema de adaptação, quando é muito ligado ao ambiente que ele fica, ao dono, normalmente eles trazem antecipadamente. Eles trazem, ficam um dia de creche antes de ficar no hotel, pra ele ter essa noção de que o dono virá buscar ele de novo. Normalmente pra quem for ficar em um período mais longo, aí a gente faz esse tipo de preparação. E é bom também porque a gente vê como que vai ser a ambientação dele, o convívio com os outros cães, né, pra ver se tá tudo ok. De manhã a gente solta eles, né, no período da manhã, a gente faz a pausa pro café. Aí depois a gente solta de novo, aí tem a hora do almoço e a hora da janta. É o único horário onde eles vão ser separados, né, porque cada um traz a sua raçãozinha. E esse tipo de atitude pra não evitar problemas digestivos, diarreia, né, pra um não ficar comendo a comidinha do outro. O objetivo é a gente fazer exercícios também, né, pra melhorar a saúde deles, fazer a socialização pra melhorar a convivência. A restrição realmente é pra cães que são doentes, né, pra cães que tem infestação de carrapato, também não pode. Tem que tá com a carteirinha de vacinação em dia e não pode ser agressivo. Essas são as únicas exigências que a gente faz aqui. E o Mundo Pet de hoje fica por aqui e você já sabe, se você tiver alguma sugestão, entre em contato com a nossa produção através do e-mail viverbem.com.br Ou pelo telefone, 3323-6414. Um grande beijo e até a próxima.